Brau rapaziada, quem vai gravar o vídeo agora é a Isabela, tá piscando, tá gravando Põe o capacete aí, esse aqui tá mais folgadinho, esse seu tá novo, por isso que ele tá apertado Tá gravando aí, e aí meu parceiro, suave? Nossa, tá apertado mesmo, imagina a sua cabeça Tá falando que eu sou cabeçuda? Não, é porque você tem cabelo né? O volume é maior Tá fedido esse capacete hein? Tá? Tá, tá Vai conversando com a galera aí, fechou? Sou eu meu parceiro, boa noite, você tá bem? Da hora Oh, que satisfação mano É nóis, vamos aí, aqui é duas Cadê? Puxa aí Tem uns parceiros da Bahia, tem? O quê? Tem uns parceiros da Bahia Parceiro da Bahia, tem parente da Bahia, família toda da Bahia É, Vitória da Conquista Caramba, que satisfação Tá vendo, mano, postulado, quando eu dei uma postulada do seu lá Da hora, satisfação Tava, o nome dele, ele faz uma zifa também O Pablo Da hora Aí tá, tipo, um split lá, vocês conversando, chamada de vídeo Que satisfação, mano Vamos mandar uma selfiezona aí Cadê? Puxa aí E eu tô aqui no fundo Aê Vai, vai, mano Dá um salvinho Satisfação não? Tô morando ali na... em Santa Amara Fechou? Vou mandar, Fifi Vou ali tomar um açaizinho agora Com a gata, tá ligado, né? Satisfação, nego Tamo junto, hein Valeu, Fifi Tá bom Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse capacete está largo Está largo esse capacete Está largo? Está Está de boa Está assim, vai ficar tremido Vai não, vai não Vai trocando ideia essa rapaziada Vai falando Eu não sei falar sozinha não Não sabe falar sozinha? O que? O que? É bonito, vai ser menino O que? O que? O policial mulher ainda Vai tomar a escola, não vai resumir a não O que? O policial mulher ainda Vai tomar a escola, não vai resumir a não Tá então Vamos lá. Vamos lá. Cheio de polícia hoje, parabéns. Você escolheu um ótimo dia pra passear. Não, vida, todo dia é assim em São Paulo. Sinto lhe dizer, é muito moiado. Quanto melhor a pista, tipo, Marginal, Avenida Paulista, Faria Lima, esses lugares que a gente tá andando, porque se eu for andar pelas quebradas, como nós tá de dois, vai ficar desconfortável pra você. Então tem que pegar as pistas com o asfalto melhorzinho, aí é moiado mesmo, não tem jeito. Pra ser menos moiado, ela se for de madrugada. Ah, vai virar pra noite, tá? O que aconteceu? A Day Choice não era por aqui? Era A Day Choice Radio A Day Choice Radio A Day Choice Radio Vamos lá. 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 Vamos lá.